Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar do BTG Pactual, da Operação e Instituição Financeira bem voltada a investimentos, a área de Investment Banking, Trading, Asset and Wealth Management, gestão de ativos e de fortunas, compondo grande pedaço da operação, o que torna a operação mais comparável com BR Partners e XP, ambas ali no portfólio, a XP em processo de entrar no portfólio através da conversão das ações da modal para a XP, último dia de negociação da modal, dia 30 agora de junho, então bem próximo, ativos que não tinham capital aberto na última análise e que agora tem, a gente fez análise no terceiro trimestre de 2020, lá a gente ainda não tinha nem BR Partners nem XP com capital aberto, então ela era basicamente a única do mercado com esse tipo de característica, e assim como os ativos em questão, tem passado por um período menos positivo, mas de forma muito resiliente, isso em grande parte pelo aumento do risco percebido que a gente comenta nas análises da BR Partners, da XP e da modal, modal mais, tá? Evolução do preço desde a última análise na tela mostra a forte evolução, certo a gente tem desde a última análise, no final de 2020, um crescimento de aproximadamente 49% no preço, no vídeo foi comentada a preferência pelo Banco do Brasil, a frase foi algo próximo de prefiro estar esperando o fechamento do diferencial, o fechamento do gap entre Banco do Brasil e BTG Pactual exposto a mais em Banco do Brasil, aqui embaixo tem o link da análise, e como a gente vê o comparativo dos dois ativos no período, a gente tem ali aproximadamente 20 pontos percentuais de diferença positiva em prol do Banco do Brasil, validando justamente a decisão tomada como positiva, a gente tem começado agora a sangrar o Banco do Brasil e justamente fazer a realocação daquele capital em outros ativos que chamam a atenção vagarosamente, paulatinamente. A operação vem com a evolução positiva mais restrita pelo maior nível de risco percebido, como comentado, a receita líquida com crescimento de 10% year on year, verso o mês perito do ano passado, assim como o lucro líquido, a gente tem na sequência a abertura da receita líquida por área na tela, com o diferencial year on year e quarter on quarter, ou seja, versus o trimestre anterior e versus o mês perito do ano passado, eu falei ao contrário respectivamente, então versus o mês perito do ano passado e versus o trimestre anterior, na tela o Q aí é de quarter, que é a mesma coisa que trimestre, então para quem quiser, para quem está lendo aí, quando tem dois Q é a mesma coisa que dois T. A abertura dos últimos 12 meses, coloca a avaliação em mais longo prazo, numa visão de maior longo prazo, está na tela para o pause, ali embaixo a participação no total de cada uma das partes da operação, partes essas que a gente abre na sequência para dar justamente um pouco mais de cor, vou jogar na tela para o pause, não tem provavelmente a necessidade de perder muito tempo com isso aqui, a gente começa com o Investment Bank, justamente aí na tela, é uma área que a gente também vê na parte do BR Partners, então toda a parte de M&A, IPO e por aí vai, Corporate and Small and Medium Enterprises Lending, que nada mais é do que empréstimos para empresas de grande porte, médio e pequeno porte, esses empréstimos em geral financiando fornecimento, então geralmente tem toda uma garantia, isso foi comentado na análise do IPO que está aqui embaixo, a gente passa a Sales and Trading, também é uma área presente na área da BR Partners, também na XP, mas na BR Partners fica bem evidente, porque é uma área bem importante para a operação, Asset Management, gestão de ativos na sequência, que vem justamente acompanhado na próxima etapa aí, de Wealth Management, de gestão de grandes fortunas, como a gente pode ver ali na esquerda, na parte inferior, com forte número de premiações, o que é bem positivo, a operação é classicamente conhecida como alguém que opera bem essa área. Por último, Investments and Participations, Principal Investments and Participations, Principal aí se refere ao que eles têm de fato de capital deles próprios, com resultado negativo por regras contábeis, que fazem com que a compra de participação da carteira de crédito do Banco PAN, feito pelo BPAC, pelo BTG Pactual, seja contabilizada como perda, uma vez que o Banco PAN é consolidado ao BTG Pactual, dado que ele é o controlador de 100%, daí a carteira sai dele e é contabilizada com a maturação paulatina daqueles créditos, à medida que forem acontecendo, que tem como resultado esperado, se fosse feito para fora da operação, seria aquele pontilhado ali que a gente vê na tela, não é provavelmente uma parte relevante aqui, não faz muita diferença, mas só para a gente entender que é uma questão contábil que gera aquela perda. Não vejo necessidade de maior aprofundamento aqui no pormenor da operação, o funding se encontra na tela de onde vem o capital que eles usam justamente para a realocação, a gente vê que tem um percentual ali de depósitos de retail que tem aumentado, finalizando o ativo em momento menos positivo, não chega a ser negativo, mas menos positivo pela maior percepção de risco, coisa que a gente vê em BR Partners e XP, modal também, mas modal está saindo do capital aberto, que deve melhorar com a inflexão do macro, justamente o que a gente vem comentando, a melhoria, arrefecimento contínuo de inflação e justamente a brinda e a possibilidade de cada vez mais ter a redução paulatina de juros e por conseguinte uma melhoria no cenário econômico brasileiro, que por conseguinte deve afetar positivamente esta operação, e consequentemente o preço da mesma. Assim como os pares, que como a gente vê na tela a precificação deles, estão precificados de forma consideravelmente mais deprimida que a operação do BTG Vactual. Essa precificação está desde o período da última abertura de capital, que foi o IPO da XPBR 31 lá nos Estados Unidos, o que me faz ver os mesmos, tanto BR Partners quanto XPBR, como melhores opções. Aqui vale só um adendo, o derretimento maior ali da XP não vem de um maior desconto na operação, mas sim de uma precificação. Em um momento de liquidez exuberante nos Estados Unidos, questão que foi comentada aqui no canal inúmeras vezes, está que causou uma precificação exacerbadamente muito positiva, muito alta, quando do IPO da XP. Então não é que a XP teve um maior derretimento e é mais positiva versus BR Partners, é pura e simplesmente que ela veio de um preço consideravelmente mais oba-oba do que operações como a BR Partners, por exemplo, tá? Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente segue com análise, movimentos da semana e por aí vai. Valeu galera, beijão!